Hoje no Caso em TV nós vamos dar uma dica sobre texto do convite de casamento. Normalmente não se pensa a princípio o que exatamente vai ser escrito. O pensamento inicial é como vai ser o modelo, a letra, a fonte, a cor. Mas quando a gente senta na reunião é importante pensar nisso porque muitas vezes isso vai definir um pouco do layout. Então, o texto tradicional é os pais convidam para o casamento dos seus filhos. A segunda opção que quando os noivos já têm uma vida já independente ou já não são tão jovens ou são eles que estão arcando com a maior parte dos investimentos do casamento é justamente os noivos convidarem. E para os noivos convidarem você tem duas opções. A primeira opção é você manter o nome dos pais acima, de forma referencial, como tradicionalmente é colocado, mas logo abaixo vir o nome dos noivos e eles serem o sujeito da ação de convidar. A segunda opção é você colocar o nome dos noivos e depois abaixo juntamente com os seus pais, que também é só uma diferença de layout nessa aplicação. O que às vezes acontece é que não se deseja colocar o nome dos pais no convite. E aí, como não colocar o nome dos pais e se manter o sobrenome? Porque o sobrenome normalmente fica associado ao nome dos pais. Então, o nome dos noivos passa a precisar ter pelo menos um sobrenome para que aquele convite tenha uma referência às suas famílias. Mas, quando o evento é muito íntimo, isso pode eventualmente até ser desconsiderado, considerando que os convidados são muito próximos dos noivos. E, por fim, um caso não muito atípico, é quando os casais já têm uma vida juntos, já têm até filhos juntos e que resolvem oficializar a relação e que os filhos passam a convidar para o casamento dos seus pais. Então, a etiqueta foi feita numa época em que não existiam muitas exceções. E, hoje em dia, a gente tem, algumas vezes, a etiqueta do coração. Então, essa é a nossa dica de hoje para o Caso em TV.